Nesse congresso americano de psiquiatria de 2019, nesse último dia, dia 21 de maio, também teve uma palestra de psicofarmacologia do doente crime. Então, o Levinson tem um livro sobre esse tema e ele fez um acompanhado geral em uma hora, foi muito interessante, foi muito prático e rápido, com muitas dicas interessantes. Por exemplo, inibidores seletivos e recaptura de serotonina e a questão do sangramento, sangramento gástrico ou sangramento pós-cirúrgico ou sangramento pós-parto. Era uma preocupação porque os inibidores seletivos e recaptura de serotonina tendem a ser antiagregantes paquetáveis, tinha uma preocupação em relação ao mental de sangramento. Então, a taxa de sangramento é muito baixa, não tem relato de casos de fatalidade. E os problemas só acontecem quando tem associação com outras medicações que são anticoagulantes. Então, por isso que, na verdade, a sócia se deve preocupar se houver uma associação com anticongulantes. Antidepressivos e síndrome de intestino irritável, é muito interessante. Parece que os antidepressivos, qualquer tipo de antidepressivo, pode ajudar a síndrome de intestino irritável. Então, tricíclos seriam mais interessantes para síndrome de intestino irritável com tendência para diarreia, enquanto antidepressivos seriam para quadros mais constipados. Na questão da cirurgia bariátrica, por exemplo, a cirurgia bariátrica pode diminuir a absorção de medicamentos. De uma forma geral, sim, tem algum risco. Não é de todas as medicações, mas de várias medicações. E o curioso é que tem vários relatos de aumento de lítio. Então, lítio é a sessão, você precisa sempre lembrar. Na cirurgia bariátrica, você tem que ajustar a dose, pode aumentar o lítio. Os outros tendem a diminuir. Só que nas medicações que têm liberação prolongada, esses XCRs, etc., é melhor ser evitado na cirurgia bariátrica, porque talvez não dê tempo suficiente para absorver. Então, é melhor usar os de liberação imediata nesses pacientes. Outro ponto que comentou é Parkinson e psicose. Nessa situação bastante complexa, os nervos têm muita dificuldade de lidar, porque o tratamento do Parkinson pode gerar psicose em até 60% dos casos. E você usar antipsicótico típico ou atípico pode piorar o Parkinson. Então, é uma situação clínica difícil. Então, a medicação com a maior evidência é a clozapina em doses baixas, 6, 25 até 50 miligramas no máximo. Ketapina não tem evidências, mas é muito usado e é bem seguro. E tem a prima abanserina, que é um bloqueador 252A, que está sendo usado como tratamento de psicose. Não tem nenhum efeito de bloqueio de dopamina, nem agonismo de dopamina, só por dias de bloqueio de receptores de serotonina. E tem evidência interessante, mas custa muito alto, inclusive nos Estados Unidos. Ele falou em 36 mil dólares por ano por paciente. Então, realmente é uma coisa meio inviável. Então, nesse caso da psicose com Parkinson, tem que evitar antipsicóticos típicos. Na questão da doença cardíaca e o problema de usar medicamentos psicotrópicos. Então, obviamente, tricíclicos são complicados sempre. Aumentar o efeito antirrítmico, que pode gerar arritmia, e o efeito de quimidina. E também o risco de proteção postural. Os endossiativos de carburicotrolina, em geral, nas doenças cardíacas, são seguros. O citalopram, apesar de ter aquele black box falando do aumento de risco de QTC, ele também pode ser considerado seguro nas doses terapêuticas. Os estimulantes, porquilo que pareça, em geral, também são seguros nas doses terapêuticas. E a esquetamina tem uma descrição de ter a chance de aumentar a pressão sistórica em mais de 40 milímetros. Em 8% dos casos. Então, nesse caso, realmente vale a pena ter muito cuidado quando você for educar. O paciente não pode estar em termos de pressão arterial quando for usar a cetamina ou a esquetamina. A questão do QTC, lógico, tem as medicações que aumentam o QTC. Tioridazina, aclopramazina, aloperidol, ziprazidona. Tem as medicações que têm o menor risco, que é a luprazol, eolanzapina, que em doses terapêuticas, em geral, não tem tanto risco. Então, é uma questão de poder escolher. Tem a doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC, e a questão da insônia, que são pacientes que têm muita insônia. E usar benzo parece ser sempre proibido, que poderia piorar o quadro de recessão respiratória. E, na realidade, nos quadros mais terminais, realmente os benzos aumentam a mortalidade. Porque o paciente, ele só consegue se manter respirando quando ele entra em hipóxia. Se você usar o benzo, ele fica inimigo da reação de hipóxia e acaba tendo hipóxias graves e pode realmente morrer. Mas, assim, em quadros leves, os benzos aumentam que podem ser usados porque aparentemente são seguros. Mas, se tiver ansiedade, pode usar a nível seletivo, buspirona. Quando tem um ataque de pânico, você pode usar um antipsicótico, por exemplo. E, quando o DPOC está terminal, a indicação é usar opiáceos. Interessante. Na doença renal, na questão de hemodiálise, sempre a dúvida é com o lítio. As pessoas acham que tem que suspender o lítio e o Línguansson, ele achou que não é o caso. Inclusive, em hemodiálise, ele fala que é bastante seguro. Assim, você põe um lítio logo após a hemodiálise, que a dose do lítio vai ficar estável até a próxima hemodiálise. Então, é extremamente seguro. Não tem como subir, ele falou. Então, não tem problema usar lítio na hemodiálise. Na insuficiência renal crônica, assim, os antipsicóticos, às vezes, precisam de ajustes, às vezes, não. Tudo depende da toxicidade da medicação. Tem muito que as sinalmente, inclusive, até diminuem na insuficiência renal crônica. E na questão do lítio, é muito controverso se a insuficiência renal crônica não dialítica se deve tirar ou não. Então, assim, tem vários casos de lítio mantendo que não teve problemas, né? Mas, realmente, precisa fazer os fatores de risco que pioram da insuficiência renal crônica se o lítio estiver muito relacionado com muitas intoxicações associadas com o lítio. Então, aí sim, o processo de insuficiência renal crônica realmente piora. Mas, em termos de literatura, ele está bastante controverso, segundo o Levinson. E tem uma pergunta muito comum, né? Na situação de doenças clínicas, é quando o seu paciente vai para a cirurgia. Você deve suspender ou não a medicação? Ou se deve suspender? Em quanto tempo a gente deve suspender? Então, na avaliação de Levinson, não vale a pena suspender a maioria das medicações, porque o risco de interação com questões hemodinâmicas associadas com anestésicos, etc., é muito menor do que a chance da retirada da medicação causar ou uma síndrome de retirada, um mal-estar imediato, ou uma recaída do quadro psiquiátrico. Então, em geral, é melhor não suspender a medicação, né? E o último tópico que ele colocou foi a questão da hiperproxenemia nos antipsicóticos. Em geral, ele sugere trocar o antipsicótico por um antipsicótico que tem menor impacto no casal de biprazol. E, talvez, se tivesse dúvida de que o oriprazol possa ser o antipsicótico ideal para o paciente, às vezes até associar o oriprazol ao esquema anterior, pode ajudar nessa questão da hiperproxenemia, porque o oriprazol tem uma afinidade maior ao receptor de dopamina e pode chegar realmente a tirar um pouco o problema dele para a hiperproxenemia. A hiperproxenemia está associada com o maior risco de osteoporose, então talvez você precise fazer uma avaliação de osteoporose, osteoporose e osteoporinemia regularmente em pacientes que estão usando cronicamente com a proactina alta crônica. Usar brumocriptina e outras medicações para tratamento de hiperproxenemia, ele não recomenda muito, porque pode causar psicose, então ele acha muito arriscado. Ainda mais tem literatura falando sobre isso. É um tema muito interessante, ele tem um livro sobre isso, Psicofarmacologia nos doentes clínicos, e eu acho que isso realmente se apoiar no geral foi muito, muito útil. Então eu acho que isso encerra a minha participação aqui com vocês, nesses highlights desse congresso do APA 2019. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho